Nos reguladores com CI tipo 7809, precisa mesmo aqueles capacitores em paralelo? Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje eu vou mostrar se precisa mesmo aqueles capacitores que ninguém dá bola. Vamos lá? Aqui está a aplicação típica desse tipo de regulador, que todo mundo adora usar. Nesse caso é o LM7809, um regulador positivo com saída igual a mais 9 volts. Mas tudo o que nós vamos ver hoje nesse tutorial pode ser aplicado para qualquer regulador desse tipo. Veja o que o fabricante fala sobre os dois capacitores em questão, realçados na figura. Em rápidas palavras, significa que esses capacitores melhoram a resposta em frequência do componente. Os capacitores deverão ser de boa qualidade. Cerâmica, ou capacitor de filme, ou tântalo, que possuem ótima resposta em altas frequências. Se for eletrolítico, deverá ser acrescentado 10 microfarads ao valor. Claro, eletrolítico, como você já sabe, não é um capacitor tão confiável assim. Sim, os fios dos capacitores deverão ser o mais curtos possível. Sim, os fios funcionam como indutores e, se forem montados muito próximos, funcionam como um capacitor parasita. Todo cuidado é pouco. Mas tem como explicar o porquê desses capacitores? Bem, não é fácil, mas olhando o diagrama em bloco típico para esse tipo de circuito, é possível lançar uma teoria. Nesse diagrama em bloco, fica claro que o controle fica por conta do amplificador operacional. Na entrada não inversora, está ligado ao circuito que gera tensão de referência. Pode ser um zêner, para o LM7809, seria um zêner de 9 volts. Na saída é usado um par Darlington. A corrente típica para esse tipo de CI é 1 ampere, mas tem modelos que chegam a 1,5 amperes. Esse tipo de CI possui um controle de corrente, um limite, que protege o CI contra curtos momentâneos. Por isso, essa resistência insere com a saída. É a nossa conhecida resistência shunt. A resistência shunt vai ligada ao circuito de proteção, que desvia a corrente de base dos transistores de saída, desligando a saída, quando o limite de corrente é alcançado. Você já viu isso aqui nesse canal. Para explicar o funcionamento, você pode pensar no operacional como um comparador. Se a tensão de referência é maior do que a tensão de saída, a saída do operacional é positiva, e o transistor fica ligado, elevando a tensão de saída. Veja a tensão de saída em vermelho na figura. Agora, veja o que acontece quando a tensão de saída fica maior do que a tensão de referência. A saída do comparador cai a zero, desliga o transistor e a tensão de saída começa a cair. Então, o ciclo se repete. A tensão se mantém no nível estável, mas é gerada uma espécie de ripple. A diferença é que é um ripple em altas frequências. Veja na figura. Aí, entra em cena os capacitores que filtram esse ruído de alta frequência. Veja na figura que maravilha fica a tensão de saída. O ruído pode causar muitos problemas, desde a instabilidade do circuito até a redução da tensão de saída. Veja no vídeo a seguir um exemplo desse problema. Esse caso ocorreu em uma das minhas aulas com o aluno Joaquim. Achei tão interessante que resolvi trazer para o canal. Veja o que aconteceu durante a aula. Agora o Joaquim vai montar o regulador 7809. Vamos ligar a fonte. Ligando a fonte. Ops, o LED não acendeu. Não tem intenção. O que houve? Claro, sem a conexão do terra, zero volts, nada funciona. O LED acendeu, mas olha a tensão no voltímetro. 6,17 volts. E a corrente? 13 miliamperes. Tudo muito baixo. A tensão de entrada, 15 volts. O objetivo desse regulador é reduzir para 9 volts. Não está acontecendo isso. Claro, a montagem está sem os capacitores. Então, vamos botar os capacitores e ver o que acontece. Um capacitor na entrada, outro capacitor na saída, como um mando manual e que ninguém gosta de fazer. Vamos ligar a fonte. Vejam que maravilha. A tensão medida no voltímetro, 9 volts precisos. A corrente no LED, 23 miliamperes. Com o capacitor, mudou tudo. Você viu nesse tutorial como os capacitores junto com os seis reguladores não devem ser negligenciados. Se não tiver o valor exato, bote o mais próximo possível. Mas coloque os capacitores de passagem, os famosos capacitores de bypass. Diga nos comentários o que você acha sobre esse tema. E se você já teve problemas com os seis reguladores. Até a próxima. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!